Vamos correr pra 10 aqui? Vamos. 10 não, é 7. Olá Rony, tenho 19 anos e assisto sempre o seu programa. É menino, sou loucamente apaixonado pela minha melhor amiga. Já ficamos e até namoramos por 6 meses, mas entre esses 6 meses ela terminou duas vezes comigo alegando estar confusa e que não sabe o que sente por mim. Faz mais ou menos um mês que eu estou sem falar com ela, sinto muito a falta dela. Já fiquei com outras, fiquei imagina, e sei que no momento ela está ficando com o outro. É possível haver um relacionamento entre dois melhores amigos? Sei que sinto amor por ela, ela fez parte de maravilhosos momentos da minha vida. Minha família e amigos dizem para esquecê-la, mas pra mim é muito difícil, o que devo fazer? Que lindo. Ele é tão jovem, né? Como é que pensa uma mulher? Vai meninas, fala pro menino aí. Eu acho que ela não ama ele, eu acho que não. E a mulher, quando a gente tem, eu estou falando por mim, né? Quando você tem um respeito por um amigo, amigo, de amizade, você não consegue mudar. Aquilo pra beijo, aquilo pra cama, pra outras coisas. Não muda. Então, eu estou falando por mim, é difícil. Mas eu acho que ele deveria esquecer, né? E partir pra uma nova relação, uma nova pessoa. Porque a mulher, quando ela começa com essas... Desculpas. Porque não deixa de ser uma desculpinha. É porque não vai passar da amizade. Quando a mulher está apaixonada, ela está apaixonada e você percebe que ela está apaixonada. Dificilmente uma mulher disfarça ou consegue fazer um joguinho muito, ainda mais nova. Sua tia disfarçou a vida inteira. Minha amiga de infância, Kika, disfarçou a vida inteira que era apaixonada por mim. Ah, tá. Quando eu descobri... Deu certo. Viu? Eu ia dizer isso. Às vezes, eles vão se encontrar no futuro. Não, é verdade. Na idade, às vezes, no futuro, eles vão ter maturidade para levar essa relação adiante, né? Eu acho que é melhor. Tem outra aqui. Olha, o menino também. Oba! Eu era enorme de gordo e nunca tive problema em arrumar namorada. Viu? Por problema de saúde, resolvi emagrecer. Perdi 40 quilos. Bonitão! 40! Uau! Comecei a malhar e agora estou bem de corpo e não consigo mais ninguém. O que será que está acontecendo? Estou quase engordando tudo de novo. Não! É só uma coisa e dente. É verdade, minha mulher também acho. Ah, é verdade. Eu acho que mudou a personalidade. Você sabe que tem isso. Às vezes, o gordinho é aquele que é o cidadico, alegre, cidadista. Alegre. E agora, ele está muito confiante, ele está muito seguro, né? E essa segurança, às vezes, não é boa. O homem tem que estar sempre seguro. Tem que estar, Cris? Exatamente. Volta com a tapeada, que mulher adora dar risada. Volta, que você vai ver que você vai conquistar. Tenho que provar esse... Olha que coisa ele ganha. Ai, tá tão chato. Gente, então. Ai, o cheiro está divino. Ah, para você, ladies. Ai. Está tão bonito. Prova bem, por favor, para ver como é que está. Que legal. Eu já não pensei muito nutricionalmente. Não, não, não. Tudo bem. Você não sabia que eu ia estar aqui. É, exato. Eu pensei num prato mais masculino, engraçado, mas... Divino. Deslumbrante. Não, mas olha... Nunca beijei, chefe. Querida, couve. Lindo. Couve, couve. A fava também. Fava. Fava. Tudo de bom. Olha, como é que é... Carmen, não faça isso comigo. Você disse que eu tinha meia hora, são 34 minutos e já chorei tudo. Parece que na próxima ela faz com vocês com 40. Oba, oba. Sejam de volta. Bel, muito obrigado, meu amor. Obrigada. Que delícia. Foi um motivo de grande alegria, pode ter certeza, do fundo do meu coração. Que bom, que bom. Para mim também. Olha, a grande chefe de cuisine, Bel Coelho, assina a cozinha do restaurante, Duy, que fica aqui na Alameda Franca, 1590. Alameda Franca, 1590, Duy, e que o tio Rony vai conhecer. Por favor. Podemos ir juntos, né? Vamos pegar o tu e vamos lá juntos. Obrigado, meu amor. Obrigada. Um beijo grande. Obrigada. Essa aqui é Débora Nascimento, minha sobrinha, a coisa mais linda do mundo, talentosa para burro, atriz, com cinco novelas no currículo, com três filmes, inclusive um lá fora. E a coisa mais linda do mundo e a queridinha do tio. Dá um beijo do tio. Precisamos ver como é que ele fundiu de novo, né? Tudo, né? Nossa Senhora. Para desespero da Solange. Cris Flores, esta bonitinha que está conosco, tão querida. Olha como você é bonita no ar. Dá uma olhada ali. Olha como você é linda. Eu moro de vergonha de viver. Eu não gosto muito. Ela apresenta o programa Hoje em Dia, de segunda a sexta, das nove e meia da manhã até o meio-dia, e o programa Ressoar, que vai ao ar na Record News, que é no Cabo, todos os sábados e domingos. Mais uma vez, Celsinho Teixeira, obrigado, obrigado da Record, por ter liberado a sua estrelinha e que eu vou dar um beijo grande agora. Obrigada. Obrigada. Hoje é um dia especial mesmo, né? Solange, meu amor. Meu amor. Muito obrigado. Olha, Solange apresenta o programa Em Forma, da Clique TV na web e o quadro Minuto Saúde, com Solange Frazão, na Transamérica FM. Um beijo, meu amor. Um beijo, muito obrigado. Um beijo, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Olha, foi um dia muito feliz esse. E olha, produção, muito obrigado por essa alegria, né? Chega. Homem, não. Obrigado. Obrigado a todos vocês e parabéns mais uma vez, que eu estou estendendo em relação aos filhos Santos, que hoje esteve comigo e que disse que todos vocês, a casa, a produção, a operação, estou de parabéns, que o programa é sensacional e que ele assiste sempre. Obrigado, 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 bonitinha. Gostou, bonitão? Hoje você gostou, né? Lógico. Amanhã estamos juntos, às 10h15. Pode ter certeza que a Solange, que a Cris, que a Bel, que a Debbie, que eu, todos nós amamos você. Um beijo. Até amanhã.